MÚSICA Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do GTA V E hoje o vídeo que vos trago é o desafio número 25 que nos foi enviado pelo Gui Fredo E este é o desafio da nova moto, a opressora, a moto foguete vamos chamar assim A uma autovoadora, como vocês quiserem E o desafio consiste em saltar do monte estilado Tinha aqui duas rampas As informações que ele me deu foi, pode ser qualquer uma das rampas Aquela ali ou então aquela ali E vou ter que saltar e planar até a estrada lá em baixo Sem cair, como eu tenho que planar corretamente Sinceramente, eu acho que vou conseguir fazer esse desafio Já estou habituado à moto, já estive aí a andar com ela uns dias Ora bem, eu nem sei qual é a rampa que vou usar Ok Pá, gosto daquela Porque eu vou ter que voar, mas se calhar vou o melhor dali Ok, vamos lá, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal caso não sejam inscrito Olha Eu acho que daqui vai ser fixe Talvez deixe ali Olha o gajo de gelado Ah meu Deus Bem manos, vou ter que dar aquele corte Bem, parece-me um covo de gelado Já foi Então mano, o que vamos fazer? Vamos ter que saltar e planar até a estrada lá em baixo Como eu já disse, eu acho que vou conseguir Então vamos lá manos, esta é a nossa primeira tentativa Deixa eu ver se eu lhe bate ali manos Pois, não, se calhar não Se calhar não, vamos lá Tenso Manos, mandem desafios Qualquer coisa Olha, olha Mandem desafios, não se esqueçam dos desafiosados Vamos lá, este desafio é do Gifred Como já disse Vamos 1,2,1 Oh oh Eu nem sei do sítio O pior é que a moto desapareceu Eu vim tirar um sítio que nunca estive antes Ok Talvez se eu morrer era melhor Olha 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 Ola Ok manos, eu vou até lá abaixo e já venho. Eu não vou conseguir subir isto. A moto acho que ficou para aqui manos. Ela levou um esticão que nem foi bom. Onde é que ela ficou? Um pouco mais tarde. Vou ter que me atirar manos. Vamos tentar não morrer mano. Este vídeo vai ser assim ó. Já fui. Vamos. Bem manos, já tive vídeo aqui abaixo buscar a moto. Bem, agora o jeito é subir outra vez não é? Realmente. Bem manos, não está nada fácil. Ao menos acho que está a ficar engraçado o vídeo manos. Digo eu. Eu vou pensar que isto ia ser tão fácil e só consegui uma tentativa ainda. Se calhar levantei muito cedo manos. Vamos lá então. Uma segunda tentativa. E agora vai manos. Eu acho que vou conseguir manos. Sinceramente acho que sim. Vamos lá. Segunda tentativa. Ah, agora sim manos. Correu bem. Manos, eu acho que vou conseguir manos. Até porque nem usei o turbo. E estamos bué de longe manos. Temos que aterrar na estrada né. Talvez daquele lado. Ou talvez daquele. Não sei. Daquele lado. Ah, 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 ah. Onde o fonema agora manos? Não acredito. Tive que calar o fonema manos. Calma. Vamos aterrar na estrada. Ainda não usei o turbo manos. Vou usar. Isso. Isto vai dar merda. Consegui. Consegui. E... Olha. Eu ia entrar num clipe. Desafio cumprido manos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpem lá o telefone. Não é bem? Mas já sabem. Se gostaram deixem aquele like manos. Subscrevem o canal. Se não és inscrito. Deixa mais desafios manos. Agora com os veículos novos etc. Não vai ser muito correiro. E se gostaram um likezão. Subscrevem. Fica bem. Fui. Este fato não dá para fazer a continência manos. Fui.